Não tem? Pastor Remondo Vem cá na companheira Pastor Remondo é nosso missionário Companheiro já esteve aqui Tantas vezes aceitou Jesus aqui Ele se pastou tudo, começou aqui Né? E hoje ele está por acá, né? É por acá que fala? Por acá, deixou a Bolívia E Deus nos deu o privilégio De ter conosco nesta noite Os irmãos já conhecem, quer dar um bem-vindo ao nosso pastor Amém? Amém! A colabora estará aqui nos transmitindo Uma porção da palavra do Senhor Conforme Deus já colocou no seu coração Nesta noite Glória a Deus Glória a Deus Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Amém! Bem, meu irmão, dizer que eu estou alegre É muito pouco Porque eu estou numa alegria muito grande Que é a última vez que eu passei por aqui Foi difícil subir aqui Que eu estava se escapando Se salvando de um derrame De uma enfermidade terrível Que a diabetes causou na minha perna Mas a Bíblia sempre é maravilhosa A Bíblia diz que tudo é possível se crer E eu vim para cá O nosso pastor me trouxe para cá E eu fiz um tratamento E quando eu melhorei um pouquinho Comecei a trabalhar O pastor disse Vai um ano por aí E eu continuei trabalhando O pastor queria me trazer de volta E eu disse Pastor Para obediência Eu vei Mas Providência ao Senhor Agora adeus Não sei não Porque Deus me mandou Se me revelou para lá E como eu vou voltar Assim a revelar Aí ele disse Para a comissão Que estava a melhor Manda esse cara Para lá Porque lá era você curado Aleluia E Jesus fez essa obra Mas eu vim passando pela prova Depois disso Eu tive outros problemas Que nem comentei muitos Apareceu Depois que eu recuperei Que comecei já a trabalhar um pouco Você não sabe Comecei a andar Com o andador Depois que aquele pauzinho Nem sei o nome direito Aqui lá Não dei para ninguém Joguei tudo fora Andador Aqueles Pregados Joguei tudo fora Agora estou andando assim Mas não muito firme Porque eu não fiz A fisioterapia Que o médico mandou E eu estou fazendo A fisioterapia Na construção E olha Que eu estou perquim De ficar de maior Por enquanto Está jovem Por enquanto Estou jovem Mas lá para não ver O Senhor Arcançal Em novembro Já vão passar A ser de maior E o mundo já sabe Daí quantos anos Vai dar Para ficar de maior Mas eu estou feliz Como o pastor Disse Irmãos Que tudo começou aqui Verdadeiramente Tudo começou aqui Mas andando bem rápido O que passou comigo Deu um atalho Em pé Na visícola O outro médico Falta cá Que foi mais bonito E disse que Ela era tão perigrosa Que o médico Não queria me operar Por nada Sem tivesse uma junta médica Porque o assunto Era grave Você pode entrar na mesa E pode sair dentro De um carrão Lá em Bolívia Fala carrão Então Para operar Pedra e a visícola E outras coisas Mais que eu não quis Nem dizer Adonde Ele disse Que ficava em Quatro mil E quinhentos dólares Só a parte dele Mas a junta médica Eu creio que ia chegar A uns nove mil Sendo que eu não tinha Nem três reais no bolso Nem treino Que eu tinha Leia para o alimento É quase igual Aqui Não tinha nada Aí O que que aconteceu Eu vim para cá Eu vim aqui Passar por um especialista Aqui Que não é porque tem dinheiro É porque Deus é grande Né Deus usou alguém Me mandou o dinheiro Na passagem Eu vim Porque eu vim Fiz dinheiro para o pastor O pastor já fez demais comigo Aí Cheguei Fui passar no médico Pedi o Exame de tomografia Parece Esse negócio aí E Endoscopia Sabe o que aconteceu Antes de ir para o médico Em casa Na casa da minha Da minha menina A Rauela Daí eu disse Senhor O senhor me mandou para Bolívia Eu não terminei ainda E como que eu vou continuar desse jeito Com dor para todo lado Com pedra da visita Não tem jeito Se o senhor me mandou para lá E ia para me terminar a obra Não dá para o senhor Não dá para resolver esse problema Para mim não É que tipo de oração Não dá para o senhor resolver não E fui para o médico E fiz o exame Todo dia Quando eu fui buscar Eu com a vontade De abrir Eu não entendo nada Levei para o médico Ele falou assim Como que o senhor vem Tirar uma A minha cara E eu disse E por que? Porque o senhor Não tem nada Você passou pelo médico Ele operou a sua vesícula E só dá a marca E eu disse Eu não tenho nada E eu disse Aí eu passei no caso Que ele me atende Há 30 e tantos anos 30 e tantos anos Me entende Me cuida disso Porque eu sempre fui bom Com medo de tudo E sempre fiz mal E ele foi E sabe o que passou? Ele falou Como que o senhor vem aqui Para não marcar a cirurgia Sabe por que? O senhor está vendo Essa mancha vermelha Do lado direito Sim Está vendo O outro esquerdo Esse é dois tubores E uma direita e a esquerda Está vendo Essas manchas brancas Eu disse Esse é o tubor Que foi arrancado Está vendo Esse sinal aqui É a operação Como que você faça Pelo médico Que vem aqui Para operar Quer dizer Jesus tirou A pedra da vizinha E tirou o tubor também E eu estou Mais bem Do que se pode pensar Com o meu 65 Estou me sentindo Com 40 Já comecei Eu já subi no André Para acertar tijolo Imagina Tu me disse Camarada é louco É louco coisa nenhuma Eu fui chamado Para trabalhar Não fui chamado Para enfeitar Não Então Deus fez De nada E grande na minha vida E quando o pastor Disse que tudo começou aqui É justamente O que estava na minha mente Eu me lembro Que no dia 18 De 1991 Pastor Osmar Pastor Domingo Nogueira E o pastor Claro Me levaram Para colocar Para a pescaria Bem famoso Esse lugar Na Plata Piquinim A 60 quilômetros No mato E ele perguntou Se eu ia Para qualquer lugar Eu disse que ia Então já está Passados 30 anos Que eu entrei No exceio Naquele dia Nunca mais saí E eu fui para lá Recebi a obra Passei por outros lugares Pirapitiqui Passei por São Miguel Arcanjo Passei para tanto lado E quando eu cheguei No Laranjeira Ali foi minha despedida Saí de uma igreja Que tinha uma multidão De membros Pai Para uma igreja Que só tinha Eu, Irmã Maria A esposa E a Priscila E a Bruna Eu entreguei Quase 500 E assumi Uma congregação De quatro Dentro da sala Da minha casa E muita gente Disse para mim Você não vai conseguir Nada Porque nenhum Conseguiu Disse Eu não Mas o Deus Que mandou para cá Vai fazer E dessa segunda vez Já passou os 17 anos Quase 18 E o meu tempo todo De missão transcultural Está dando 20 anos Então eu louvo a Deus Porque Deus fez coisa Extraordinária Porque aqui Não todos os irmãos Aqui Mas um grupo de irmãos No passado Há algum tempo Perdeu a paciência Comigo De tanto eu ser Problemático Que não conseguia Dar a paz do Senhor Eu vinha para a igreja E meu irmão Que não conseguia Dar a paz do Senhor Porque sabia Que não ia nascer Que quando eu me afastei Da igreja Dos problemas Que já passou E disse Eu vou provar Para os crentes Que eu estou 100% Desviado Fiz um contrato Num circo Na Nova Sorocaba Comecei a cantar E fazer trama No circo Os irmãos saíram Daquilo E eu estava lá E meu nome Saindo falando Está desviado 100% Aleluia Mas o Deus Que nós servimos Irmãos Ele cumpre a palavra E eu fui um dia No circo de oração Na Nova Sorocaba Na casa do irmão Antônio Bezerra E lá uma irmã No circo de oração Entregou uma mensagem E disse Claramente Não é esta Que eu tenho preparado Para ti Quem eu tenho preparado Tu não conhece Aleluia Mas no tempo certo Entregarei na tua mão E cumprirei a minha vontade Na tua vida Eu não quis acreditar Eu fui pela segunda reunião No circo de oração A mesma palavra E eu fui para a última Não sendo tão incrível assim E a mesma palavra É por isso que Deus Permitiu eu se afastar Da igreja Porque O lugar de Deus Inducar as pessoas Se chama deserto E eu tinha Eu disse para muita gente Que a minha A minha parte Afastada da igreja Foi de Deus Porque eu não obedeci Deus disse Tu pagarás o preço Por não dar ouvido A minha voz E eu paguei Mas conheci Uma pessoa Que já vai fazer 37 anos Que nós estamos casados Nunca tivemos problema E estamos enfrentando A obra de Deus Já há 36 anos Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Comprado Casa feita Terno Comprado Tudo preparado Recebi uma rasteira Perdi minha mãe Recebi uma rasteira E fui lá No Paraná E lá eu conheci A irmã Sina E Deus realizou Um milagre Na minha vida Bom irmãos Aqui tudo começou Tanto a minha queda Como a minha levantada E daqui eu saí Para a obra Que lindo Glória a Deus Então nós Como a Deus Quanto a história Da Bolívia Deus fez coisa Extraordinária A obra está linda E a vida Eu digo com alguns irmãos Nós começamos A construção Do templo central Que é o novo Segundo templo Em 2012 Já conseguimos Cobrir E já fazendo As paredes De lata Quais tudo pronto Mas em 2012 E se alegria Do missionário Que missão Não se faz Com mentira E nem com conversa Missão E se faz Na dependência De Deus Por sempre que sou Mas eu admito Que eu fui escolhido Para ser um missionário Porque eu sou Bastante pequeno Missão Não se faz Com mentira E não se faz Com engano Se faz Na dependência De Deus E na obediência Diz-se a palavra De Deus No sábado De 1,37 E o versículo De número 5 É entrega O teu caminho Ao Senhor Confia nele Confia nele E ele Tudo mal Antes Irmão Estou a dizer Um pouquinho De alguma coisa Mais No meu coração Como aqui Tudo começou Eu sou conhecido Por muita gente Como irmão Da profecia Primeiro Cada profecia Que eu já contei Que eu recebi E depois Pelo hino Que Deus me deu Que eu cantei Aqui pela primeira vez Nos anos 81 E aí está Irmão Orival Que também Tem alguns Inscritos Por aí E era Um dos companheiros Que me apoiou Bastante Então eu quero pedir Para o senhor Me ajudar Eu vou cantar Sim Pode cantar Pastor Cadê o pastor? Pastor já deu Uma escapadinha Mas já se pode Já deixou aqui Amém? Glória a Deus Dá para mim Uma maior Mais alto Porque acho Que um sim Maior é melhor É o mínimo antigo Irmão Mas é o primeiro Índio que eu escrevi Quando eu vim Para este lugar Sim É isso? Sim Maior Sim Veja como é Maravilhoso Servir Ai Deus Que tudo tem Eu era Escravo No pecado E agora Com Jesus Eu vivo bem As profecias Que Jesus Antes é cumprindo É o sinal Que eles Estão voltando No índio De nós Que estão Desfiados Onde Deus Cristo Estão Reconseñando Veja como é Maravilhoso Servirá O Deus Que tudo tem Eu Era Escravo No pecado E agora Com Jesus É muito Bem Veja como é Maravilhoso Servirá O Deus Que tudo tem Seu Era Escravo No pecado E agora Com Jesus Eu vivo bem Você Que está Na perdição Procura O caminho Que é Jesus Aquele Que mora Pulo Humano Por Tua setzen Aquele Que mora Aquele O Seu O Ser Virante Ou Seu Nenho Jovem Seu É Escravo E Estado Llegó Amém, irmãos! Faz algum tempo que Jesus me deu este hino e eu sempre canto, tem muitos Mas este eu canto porque para mim é um testemunho Porque eu era este escravo Mas agora com Jesus eu vivo bem Bem, irmãos amados Muitos irmãos já conhecem a história da missão, o projeto Bolívia, da missão de Bolívia Não se faz necessário lembrar muita coisa Mas louvamos a Deus que Deus está sendo glorificado E os irmãos que apoiam estão sendo honrados Estamos muito agradecidos a Deus por o que Deus tem feito para nossas vidas Passamos por muitas provas Glória a Deus! Agora mesmo, irmãos amados, na última prova Há uns dois anos atrás, um ano e pouco atrás, eu sofri o tardo do coronavírus Quase morri com a irmã Maria Aí quando eu me recuperei, tudo maravilha, veio o tardo do coronavírus Veio não sei o que mais Quando eu pensei que tudo tinha terminado Dentro da minha casa De repente eu e a irmã Maria, que é a irmã Cida Maria Aparecida, a esposa Ficamos assim um pouquinho meio estranhos Buscamos, comunicamos um médico, que já tem um médico lá na igreja E ele foi fazer o exame positivo pela segunda vez E eu já estava com três doses de vacina E a irmã Maria conduz Então de maneira que eu disse Tudo isso, irmão, é para a glória de Deus Aí eu fiquei um dia que o médico me mandou Tomando os medicamentos, por misericórdia de Deus Só que tudo passou A única coisa que ficou foi a daverna que se controlou outra vez Essa semana eu cheguei até a 600 Você foi no médico? Que médico? Coisa de ônibus Eu fui para ele louvar a Deus Fui não, não desacreditando no médico Mas eu sou um milagre Mas eu estou bem Hoje eu não estou com o coronavírus Fiquei assustado não, eu estou bem Já parece um mês que deu negativo Bem, irmão, é por isso que eu disse a palavra de Deus Entra no teu caminho ao Senhor e confia nele A confiança em Deus, irmãos É um ponto fundamental Na nossa vida Porque às vezes nós falamos Às vezes nós expressamos E dizemos que temos uma fé E dizemos que confiamos Nas providências em Deus Mas nos momentos mais difíceis da nossa vida Parece que a nossa fé diminui E parece que a nossa confiança também sofre Então nós começamos a ir de um lado para o outro Meio desesperado Reclamando e busca para cá E busca para lá Mas uma coisa é certa O que é para o homem fazer Deus não faz Mas o que é para Deus fazer O homem não pode fazer E acontece o seguinte Que eu sempre fui um dependente de Deus Depois que eu deixei tudo e disse A partir de agora Serei um dependente de Deus Oh, aleluia Glória a Deus Deus tem feito coisa extraordinária Tanto na minha vida Como na vida da minha família E com os irmãos que estão na minha responsabilidade Glória a Deus De uma maneira, irmãos Que nós precisamos Entender que quando entregamos Algo de nossa vida para Deus Nós temos que aprender a confiar Porque Deus é o Deus que provê todas as coisas E eu sou um misto por essa palavra Dizendo que entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Glória a Deus, irmãos É muita coisa para que podemos Falar neste particular Mas eu quero apenas citar Na situação que se encontrava Os três hebreus E esses três homens Não era pouca coisa na província de Babilônia Era príncipe Mas um dia eles tiveram que enfrentar Um grande desafio É o que cada um de vocês E a mim, todos nós passamos Cada um de sua maneira Mas o desafio que eles tiveram Foi muito cruel Foi muito difícil Que eles tinham que voltar atrás Voltar à idolatria Abandonar a Deus Para escapar da morte Mas o Deus que nós servimos É um Deus que nós servimos É um Deus que trabalha a nosso favor Oh, aleluia Oh, aleluia De repente Chegaram ao rei Com andamento de pressa E disseram que havia os jovens Os três Que não iam de maneira nenhuma Se dobrar Ou se mostrar Diante da estalta Que ele havia levantado E o rei ficou furioso Disse a Santa Bíblia A palavra de Deus Que mandou aquecer Sete vezes mais Do que se acostumava Aquele forno E ele perguntou para ele É de propósito que vocês Não vão fazer isso O que me chama a atenção É a confiança Nas providências De repente Um deles disse Nós não temos Nenhuma necessidade De te responder Sobre esse negócio O Deus que nós servimos Ele pode Livrar da tua mão E da fornalha De tua mão Eles não disseram Que Deus ia livrar Eles dizem Deus pode livrar Porque Deus pode tudo E isso acontece Já vem com nós Às vezes temos Problemas que parecem Não ter saída Não podemos afirmar Que Deus vai fazer Mas podemos dizer Que Deus pode fazer Às vezes nós Não sabemos olhar Às vezes não sabemos Conversar com Deus Eu quantas vezes Já estava no Google no banco Quantas vezes Eu admiti a cabeça No banco Para que Deus Me respondesse Mas não preciso Tantas coisas Basta ser sincero Ser fiel E Deus Veja a nossa sinceridade Como disse João Peça-me Balanças fiéis E tu saberás Minha sinceridade E o homem Furioso Então mandou Atrar aquele jovem E jogar dentro Da fornalha De fogo a dentro Só que quando eles Caíram Mataram dentro do forno Os irmãos conhecem Muito bem Lá estava o quarto O homem dele Lá estava o Senhor Ao lado deles É por isso que o próprio Salmista disse Que o anjo do Senhor Acampa ao redor Dos que teme E os teme Meus amados E queridos irmãos As coisas mudaram As coisas são modernas A ciência aumentou A tecnologia aumentou Mas o que Mas a frieza também aumentou Mas o que precisa Nós lutar para aumentar É a nossa fé A confiança em Deus Hoje temos muito conhecimento Muita facilidade Mas muita dificuldade Para servir a Deus Por causa de tantas coisas Que aparecem Mas estamos vivendo Os momentos finais Daqui para frente Vai aparecer mais coisas Mas aquele que é fiel É o meu fim Este será salvo Não podemos de maneira De observar Pela vida do outro Se está correto Se está mal Vamos olhar para nós mesmos E ver como estamos Diante de Deus Porque nós temos Essa liberdade Para conversar com Deus Para ver O que estamos fazendo Deus não está Atrás de aparência Deus não está Atrás de posição Deus não está Atrás de grandeza do homem Mas Deus Ele quer saber Um coração sincero Um coração puro Aleluia Um coração fiel Porque Deus trabalha Porque Deus trabalha Pelos sinceros Ou irmãos amados Eu começo a pensar E eu disse Eu não sou digno de tantas coisas Porque tão tremendo eu fui E hoje E hoje irmãos amados Eu tenho a oportunidade De ajudar tanta gente Quando as pessoas Entram em situação Difícil e decadência Eu começo a dar Meu testemunho E dizer O que Deus Que o Deus Que sempre É capaz de fazer Na vida do homem O homem não pode fazer muito Mas Deus Tudo pode fazer Quantas almas Já viram Para os pés de Cristo Através de eu contar Na minha história Desde o ano de 71 Até o presente momento Eu gosto muito De fazer isso Eu uso esse tema Para evangelizar Do que Deus É capaz de fazer Não é problema Que Deus não resolve Não Não é barreira Que pode impedir Somente irmãos amados Em nós colocarmos A nossa confiança No Deus Que nós servimos As provas do passado Era bem maior Do que a do presente Eu me lembro Irmãos Quando Deus disse assim Para Abraham Vai para o monte Que eu vou te mostrar E que eu vou fazer lá Senhor Vai lá e sacrifica E sacrifica teu filho Para mim Aleluia E Abraham saiu Na obediência Com os seus servos E quando chegou Num determinado lugar Deus disse É lá E Abraham Do que me chamou E me chama Muita atenção Que Abraham Diz para o zero Vocês ficam aqui E eu e o moço Vamos lá adorar E quando nós adorarmos A ver adorar A mal Taremos para nós Mas Abraão Mais uma solução Se tudo está errado O Deus que tu serve Ele vai prover Essa ida Ele vai prover Para terminar Irmãos Nem dá para comentar Muito porque é muito largo E eu falo demais Também Mas lá Mas lá Mas lá Vem para os dias Chegou uma senhora Com um cilindro Na costa A boca Tudo fechada De que negócio Que coisa Vem para casa Para morrer E a família Diz Vamos levar lá Para o pastor É o mundo orar Amém Eu na hora Eu orar Vou orar Mas eles estão crendo Que vai ser curado Então tudo é possível Que crê Chamei os presbíteros Que estavam Vamos orar E tudo bem com medo Me assustaram E eu pulei Do túpio Mesmo que venha Assim meu travadão Então eu pulei E cheguei bem perto Da mulher E não conversei Falei não Só declarei Receba a cura Em nome de Jesus Eu senti que ela quis cair Que era um espírito De enfermidade Que estava matando Ela quis cair E disse não Ela não vai cair Na mesma hora Se curar Ela se sentou Na cadeira Uma semana depois O cilindro foi jogado fora O aparelho foi fora E a mulher está Curada Para a glória De Jesus Cristo Jesus ainda cura Jesus ainda transforma Jesus continua Pedrando milagre Em nossa vida Mas não depende Irmão De outra coisa A não ser De nós sermos fiel A Deus Porque quem é fiel No povo Sobre muito Deus como Eu que não servia Para nada Como muitos dizem Para esse Não tem mais gente Para esse Já acabou Esse não dá mais nada E tem muitos irmãos Que conhecem A luta da minha mãe E a luta Que eu tinha Também Para firmar Na igreja Naquela época Eu gostava muito De cantar Mas por qualquer Onde estava fora Deus me pegou Mudou toda a minha vida Limpou tudo Me transformou E ainda me deu Um privilégio Seria um cooperador Da obra Quem podia esperar Que eu seria Um cooperador Da obra de Deus Pois eu sou Um cooperador Com muita honra Serbo a Deus E eu disse Para a esposa Enquanto eu puder Fazer alguma coisa Eu vou fazer E dar será muito Deus abençoe Os amados irmãos Deus abençoe A querida igreja Pelas orações Que está fazendo Por nós Eu sei Que tudo isso Através das orações Do santo E o que estamos Fazendo lá É tudo É os irmãos Que está fazendo E eu estou feliz Porque Dessa obra Do esse Já passou Dos 30 anos Nunca fui Chamada atenção Que privilégio Vamos Amar Nunca Precisou De comissão Para ir comigo Aleluia Eu estou tão feliz Tão agradecido a Deus Sou um dos primeiros Da obra Do esse Aqui em Sorocara Então Quando os 100 Irmãos aqui São fiel Que esta igreja Sempre foi uma igreja Pessoal Mas todas as vezes Que se escutar A palavra Não contribui Para a obra missionária Pinte em todos Os missionários Mas não esqueça De pensar um pouquinho Em mim Aquele que saiu Daqui derrotado Uma vez Mas voltou Recuperado E hoje Um representante Dessa vida Amém Irmãos Deus abençoe Pastor Daniel Por me dar oportunidade De estar aqui Nesta noite Deus recompensa A todos Em nome de Jesus E nunca esqueça De orar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém O pastor E hoje Pastor Raimundo Está ali Depois de 20 anos Com centenas de crentes Dezenas de hebreus Igrejas Ele passou a foto A foto do templo César novo Que eles estão construindo Maior que essa Desse tamanho Mais ou menos Desse tamanho Ele está sendo modesto Mas maior Que a nossa aqui Eu vi as fotos Depois se Como quiser eu passo A igrejona Porque Jesus É no negócio Pastor Seis metros Só para cima Eu vi as fotos A igrejona Eu vi Sentando tijolo Trampado na velha Pastor Raimundo Deus abençoe Viu O Senhor É uma história De sucesso Aqui no nosso campo Como outros Obreiros Que nós temos Nesta noite Nós louvamos a Deus Pela sua vida Pastor esteve Vindo para cá Para o Brasil Para passar lá No FIAS Alguns tratamentos E outras coisas Vê a família Quem que está Mas daqui a pouco Está voltando A partir de amanhã Qualquer dia Já está voltando Para lá É Ele já não Está esperando Algum gosto Que está tendo No meio Do Do Percurso E nós queremos Louvar a Deus Para a vida Do nosso pastor São muitas aulas Que estão ali Centenas Talvez milhares De almas Na Bolívia Nossos irmãos Aqui Um dia Josué Nós vamos encontrar Ele dar o céu Até mesmo Os que já foram Daqui de lá Um dia Nós vamos encontrar Ele dar o céu Você talvez Você talvez nunca Parou para pensar Mas você Contribuiu Para que o pastor Raimundo Fosse ali Para que aquelas Almas fossem apressadas Esta igreja Eu sempre contribuiu Hoje mesmo Estão aqui Alguns irmãos Contribuindo Para a missão Todos os dias Nós vemos aqui Irmãos que contribuem Para o recém Glória a Deus Mas eu quero Tirar uma oferta Para o nosso pastor Glória a Deus Se o senhor falar Que eu não quero Pode Pega ação Irmão Nós vamos ter Uma oferta De amor Do seu coração Nós porraímos Estava voltando Para a Bolívia Se você quiser Dar um presente Para ele Faz a escolha Tá bom Vamos cantar Uma colinha Aqui irmão Vamos Dá um tom Qualquer aí Irmão É Não tem esse Só um Soldado De Jesus E Sérgio Do Senhor Não Querem Lá Sofrendo Lá 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 A batalha de você A ser 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 Seu é seu, estaré com Deus, com Deus, confiar em seu, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL